Salve, salve galerinha, aqui fala o Elton E aqui é o Joel Hoje estamos aqui pra ver um vídeo, cara, do canal lá do Pabolo Faz muito tempo que a gente não viu um vídeo desse canal Muito tempo, cara Eu não sei como é que tá a frequência dele, se ele vinha postando ou não Eu acho que ele não vinha postando, pô, na moral Hoje o nome do vídeo é Death Note da Bagaceira Paródia Redublagem Cara, bora lá ver o que vai acontecer aqui nesse vídeo Lembrando também que a gente faz lives, mano A partir do... Vá lá na roxinha, pesquise periódico Underline Lives, que é um canal novo que a gente criou lá Porque o antigo foi deletado, a gente vai fazer lives lá agora Então, corre lá, mano, sem enrolação É isso aí, pô, o link na descrição vai estar Do vídeo original, tá? Dá uma olhadinha aí, se inscreva no canal do Pabolo também, que é um cara brabo Play Já, de tanta conta é essa aqui Tá vendo aí, Riuzaki Meu sonho de infância de ser astronauta tá dando certo Porque meu dinheiro já foi pro espaço Ai, pra lá, tudo dando errado Na minha vida, só o que tá vencendo É esses boletos aqui Macho, eu tô mais quebrado que a pelica do meu celular Ainda bem que tu tá pagando esse café aqui Eu não tô pagando nada, não Ei, meu, eu tô sem dinheiro até pra comer Caraca Só não comi mais porque acabou as camisas Pensa que é o brinque, é, meu Nem tô cozinhando Caraca O gás tá mais caro que o fogão Na raiva mesmo, eu tenho de passar perto de mendigo Ele fica balançando aquelas canecas de moeda Só pra dizer que tem mais dinheiro que eu Caraca Caraca Ei, tá lembrado daquele dinheiro que tá me devendo? A hora de pagar é agora, ó Esse teu dinheiro aí é que nem tolete grosso Demora mais, sai Aguenta só a cabecinha aí Acho que amanhã, faltando 20 pras não, que eu te pago Tô sentindo levemente que você tá querendo me ludibriar E aumenta aí só 50 centavos da tua voz, olha lá Vai estar rezando, mano Quer me seduzir não, né? E a agonia do caralho, mano Senta direito, imoral O bicho senta todo engembrado, mano Engembrado, mano A gente só coluna, mano Tu não é um baituno invertebrado não, marmotoso Tô treinando minha flexibilidade Tá treinando é pra cima, mar? Penso que eu não sei Caraca Aí dentro Ei, feia de merda Se a coisa tá ruim pra tu, arruma um emprego Vai trabalhar Trabalhar? Mancha, metade de mim é preguiça E a outra metade eu falo depois Tô com preguiça Nossa Eu te queria não te ajudar Tenho até um trabalho pra tu Apareceu uma vaga na fábrica do meu primo Tu é responsável? Sou, sou sim Ó, no meu último emprego Sempre que acontecia uma merda Eu era o responsável Copera, filho da Lobo Shark Mancha, eu sou um homem de negócio, baituno Gosta é de empreender Hum, homem de negócio Tá com sorte, então Tô procurando um sócio pra abrir um banco Opa, olha aí, mano Abri um banco Você quer empreendedorismo? Eu já tenho o pé de cabra e as dinamite Nossa Olha aí, mano Só é sonso Um lalau desse, pirangueirão Desde vagabundagem, pilantra Tem que ser desenrolado Vou falar em pilantra Cadê tua namorada, mano? Ela tá por aí Mas o que minha namorada tem a ver com pilantrage? Mancha, é porque, né? Ontem eu tava dando uma valdinha com a minha Pop 100 Eu vi tua namorada entrando no motel Ela foi entregar currículo Será? Eu tenho certeza que eu fiquei tomando uma lá no bar da frente, ó Pois tu diz aí que ela saiu três horas depois Ela disse que foi almoçar com o gerente Comeu até peixe Pirarucu Rapaz O pirarucu, eu não sei se ele comeu não Não, ué Mas o... Fica falando da minha namorada aí, né? Mas a tua Eu fiquei sabendo que ela fica peladinha Quase todo dia Pra um tal de chuveiro Não Barão, eu só tô querendo abrir teu zóio, irmão Sou teu amigo, Riuzaki É o que o pessoal ali tá dizendo Que a tua namorada tá te traindo com outro cara Quem é esse caba? É um tal de Miloslavus Crazy Não é outro caba, não É o mesmo ainda Caraca, man Já sabe, não faz nada, irmão Termina com essa bicha, irmão Se manca Já tentei, irmão Não dá, não Ela faz gostoso demais Pior que faz mesmo, ó Escrã Caraca Caraca, bicho Caraca Respeita a mulher dos outros, viu? Rola bosta Oxi, eu tô faltando com respeito Respeito, man Eu respeito todas as mulheres Respeito tantas mulheres, mano Quando eu vejo uma de biquíni Eu só olho pra o que tá tampado E eu te fiz só Rola bosta, mulher Eu sou uma namorada Que faz todas as minhas fantasias Rola da hora Faz todas as tuas fantasias mesmo Faz Ela é costureira Mas ela é pancada demais, mano Mas tu sabe, né, mano Quem dispensa é quartel Eu tô doido pra pegar uma bichinha ali, ó Mas os caba tão dizendo que ela é furada E tu vai carregar água com ela? Caiado, né? Fora essa costureira aí, ó E essa doidinha furada Tem uma que fica se enxerindo pra mim E manda carta todo mês Uma tal de Serasa Tá, quem já vem em conta mesmo, hein? Não tô no fundo do poço, não Não, tô no fundo é da fossa Metade de mim acha que vai dar tudo errado E a outra metade tem certeza É, meu amigo Meus sinceros Foda-se Eu sei que tu não tá nem aí, mano É um inútil Vou ficar perdendo meu tempo Conversando com a bestada, não Quem tá conversando com a bestada é tu E aí, vamos pra academia amanhã? Treinar? Já tô no shape, mano Já passei um tempo na academia Em dois meses Perdi 60 dias É Caraca Tu tem que cuidar da tua saúde, cara O que tu quer falando de saúde, filho da Batgult? Olha pra tua cara, condenado Tá, é anêmico, é, mano? Parece o Michael Jacks morto na base do cacete Cara Passar perto de um cemitério e o couveiro te enterra Olha quem fala Tu é tão feio que quando nasceu nem tua mãe foi com o pato E tu? Era tão feio que quando nasceu o médico achou que tu era um tumor? E tu é tão feio que tua mãe colocou um bife em teu pescoço Pra ver se pelo menos o cachorro brincava contigo Tá bom, tá bom, acabou Caraca Tu acha que eu devo trocar de namorada mesmo? Se tu tem pena dos teus coros é melhor mesmo Agora se tu quer achar a mulher gostosa mesmo Tu vai naquele aplicativo Tindy Ah, se conhece aí Acho que eu já fiz um fake lá Tô conversando com uma gostosa lá Tu é doido, mano Peguei o número dela Pera aí Vou ligar pra ela aqui, ó Olha aí, ó Opa, gostosa Essa música é braba, meus amigos Essa é braba, viu Pô, da hora, pô Curtir, curtir Que boa, bicho Do nada, mano Essa foi de quebrar, viu Caraca Agora eu vou ter que te comer Boa, cara Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Dá o seu joinha Me siga no Instagram Conheça meu segundo canal Que está lotado de redubs rápidas lá E valeu por não desistir desse canal E como de costume Obrigado pela sua força psicodélica Psicotémica Da hora, mano Essa música A música quebrou, ó Não, quebrou demais, cara Tá ligado Acho que a mais braba pra mim aí Foi aquela de respeitar tanto as mulheres Que quando só vai pra praia Só vê o lugar que tá coberto Eu gostei também da do A da piada ali De ele ter pegado a namorada dele Sim, aquela também foi da hora, mano Mas é muito bom, cara Tipo assim É muito frenético as piadas, tá ligado É uma atrás da outra ali, tá ligado Então tipo Caraca, pô Parabéns, pô Muito bom o conteúdo Da hora, pô Eu gosto Eu gosto Eu gosto do Tem uns nomes que eu não ouvi ainda, tá ligado O jeito que eles chamam Um chama o outro Apesar de a gente ser do Nordeste também Pra cá, pra nossa região Não é tão A gente não usa pirangueiro, né E eles usam lá bastante Tem várias palavras que a gente não usa Aqui, mano Que ele chamou Um ou outro ali Que eu realmente não entendi Eu ficava caçando a piada Tá ligado Mas muito da hora Esse cara é muito bom, mano Muito bom A redublagem aí Como sempre do Pabolo Ele é muito engraçado Não tem como Verdade, pô E... Cara, se você quiser Que a gente reaja mais vídeos dele Que a gente não reagiu ainda Só comentar um brabo aí, pô Comente aí, mano O foda que a galera Às vezes comentam Que a gente já reagiu, tá ligado A gente já reagiu Alguns vídeos dele, tá Se você tiver interesse Procure no canal aí Sério E é isso aí, galera Se você gostou Se você gostou Se inscreve no canal Ative o sininho Deixa o like Até o próximo vídeo, galerinha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau